Queridos e queridas da Atualizo, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Bom, se tu tá vendo esse vídeo, tu não tá ótimo, tu tá indignado. Por que que tu não consegue abrir conta no Itaú? Bom, pessoal, antes de mais nada, eu quero te dizer que tu não estás sozinho nesse mundo. Eu também faço procedimento via internet, não abre, minha esposa tentou fazer o procedimento e não abre. Vamos lá para algumas causas que pode estar acontecendo isso e algumas soluções. Eu olhei só 3 aqui, eu abri 10 páginas aqui de não consigo abrir conta no Itaú e já tem bem frequente, 18 do 7. Praticamente há 20 dias atrás as pessoas ainda não conseguem abrir conta no Itaú. E eu vou aqui tentar te sanar as dúvidas de por que que tu não consegue abrir conta no Itaú. Primeiro, faz o procedimento todo pela internet, não vou dizer em erro de celular. Por que? Acontece, muitas pessoas não estão conseguindo abrir a conta porque não conseguem tirar foto do aparelho. Gente, assim ó. Primeiro, o teu aplicativo tem que estar autorizado a tirar fotos dentro do teu celular. O que que acontece? Quando a gente baixa o aplicativo, ele fica com permissões bloqueadas. Localização, câmera. Então, tu tem que aprovar a câmera para tirar foto. Só se esse foi um erro que eu vi aqui, que um cara reclamou que não estava conseguindo tirar selfie. Às vezes você tem que atualizar o aparelho, você tem que fazer algum procedimento para conseguir fazer isso. Ao abrir o site da abertura da conta, somente oferecida a opção abertura da conta IT. Esse cara não está conseguindo abrir uma conta normal. Essa pessoa, ela está tentando abrir uma conta e o Itaú está empurrando para o IT. O que que acontece? Quando a gente coloca para abrir uma conta, a primeira informação que a gente coloca no aplicativo, quando a gente solicita, é o CPF. Então, o CPF é o termômetro do Itaú, para a gente já entender como tu é perfil de cliente. Claro que o Itaú está há anos, luz, já avançado na questão de análise de crédito. Ele já vai predeterminar se tu tens ou não condições de ter uma conta corrente. Quando a gente abre uma conta no Itaú, pela internet, como eu já fiz em todos os vídeos, a gente está sujeito a análise de um algoritmo. Não que o algoritmo esteja certo. Às vezes, passa batido alguma informação e ele acaba te conduzindo a não abrir. Então, o que eu sempre digo para todo mundo que vê meus vídeos de cliente, não está conseguindo abrir pelo aplicativo, vai em uma agência. Vai na agência que tu abre a conta. Só que, para ir na agência, a gente tem que levar comprovante de residência, que é um dos problemas que tu não está querendo abrir pelo celular, porque a residência tem que estar no teu nome, da tua esposa ou mãe e pai. Caso tiver algum diferente, esposa ou marido, caso tiver algum diferente desse tipo de documento, água, luz, telefone, tu tem que pedir para a pessoa, declarar para dever dos fins, que falando de tal, tu mora na residência, assinar no cartório, autenticar, senão não é validado. E, às vezes, você pede um comprovante de renda. Então, às vezes, a pessoa acaba vengando para o celular, para abrir a conta. Então, pode estar acontecendo isso? Pode. O próprio Itaú fala que, olha só, a abertura da internet é segura, não há diferença enquanto a corrente é aberta em uma agência e conta pelo site. Isso é o que eles dizem. Eu sou o contrário da sua opinião. Porque, quando a gente abre em uma agência, a gente tem atendimento humano. O atendimento humano, ele consegue destacar o que tu tem de crédito e o cara consegue sentir a verdade em ti ou não, ou sentir que tem como não abrir a conta. Agora, pelo site, tu cai em um algoritmo direto e o algoritmo vai determinar se tu vai conseguir abrir ou não. Os documentos disso são os mesmos, mas, para a sua segurança, quanto a conta for aberta pelo aplicativo, você deve nos enviar uma foto do rosto. Então, olha aqui. Não consigo abrir. O que ele diz, tá? Em relação... Aqui, não consigo tirar uma foto da identidade, não tem espaço. Bom, aqui. Eu baixei o aplicativo, fui abrir conta e eles pedem o meu CPF, colocam o meu CPF, tudo certo. E a resposta é que não é possível abrir uma conta no momento. Eu não sei se é por conta do CPF, mas, se for, não faz sentido, pois não tem nome sujo e a minha situação na Receita Federal é regular. Acredito que seja o procedimento de todo mundo, tá? Qual é a resposta? Atenção, informamos que não localizamos a sua solicitação de abertura de conta em nosso sistema. Antes de realizar uma nova tentativa da internet, pedimos gentilmente, verifica a conexão da internet. O que eu notei em várias reclamações? Que o aplicativo, a conexão da internet, eu acho que a resposta que tu faz todo o procedimento ali pelo aplicativo, tu informa todos os seus dados pela internet, a resposta para a central deles não tá indo. Então, é isso que, de repente, pode estar acontecendo. Se tu tá com todas as documentações ok, ela não pode estar encaminhando, de repente, toda a solicitação. Então, ele pede pra te refazer. Isso, eu tô te mostrando só os casos principais. Eu já vi vários reclames aqui. Eles verificam sempre assim, verifica a conexão de internet. Olha só, eu fiz... Eu tava olhando aqui, ó. Eu boto assim, ó. Reclame aqui. Ah, eu vou botar aqui, ó. Não consigo abrir conta no Itaú. Olha só a quantidade de reclamação que tem. Vamos colocar as mais recentes aqui, ó. Outros filtros. Por tempo. Ferramentas. Vou colocar no último mês. O último mês. Reclame aqui. Não consigo. Não consigo abrir conta no Itaú. Olha só. Há dois dias atrás. Não estou conseguindo abrir conta no Itaú. Com a adição do meu CPRF, é o seguinte. Nossa, a análise cadastral identificou o que? No momento, não é possível. Ó. Nesse sentido, agradecemos. Entendeu? E assim, ó. Informamos e tal. Ó. A conta salário. Eu acho que a conta salário, eles não estão conseguindo fazer pelo aplicativo. Caso seja esse um dos teus problemas. Eu vi muitas pessoas não conseguindo abrir conta salário. E a própria resposta do banco é tu ir até um banco pra abrir. Ó. Online não conseguimos. Eu e meu marido estamos precisando de urgente, pois pediu um cartão. E não conseguimos acompanhar esse cartão. Então, por experiência, verificamos muitas vezes que as pessoas abrem uma manifestação com o objetivo de ajudar um familiar ou um amigo próximo. Mas para garantir a segurança, ó. Precisamente, o banco está compreendo seu relato. Estamos no Pai Aberta Validação. É. Aqui não tem nada de mais. Então, o que eu estou conseguindo destacar, ó. Há sete horas atrás, as pessoas não estão conseguindo. Não consigo abrir conta. Há sete horas. Tenho duas semanas que tento abrir conta e não consigo. A mensagem aparece, ó. Sistema falhou. Pedimos desculpa. Por favor, tente de novo. E aqui não teve resposta ainda. Então, assim, ó. O que eu estou vendo? Então, problemas que podem estar acontecendo. Primeiro, tu deve ter alguma restrição. Ou teve alguma restrição. Ou o Itaú acha que tu não deve ser cliente dele no momento. Ponto. Eu não consigo abrir conta no Itaú. Já tentei várias vezes. Tive problema de restrição. Então, me bloqueia. Normal. Eu já entendo. Agora, se tu nunca teve problemas. Nunca teve problema de dívidas nem nada. Uma solução é fazer um Wi-Fi. Trocar o Wi-Fi. E cantar e encaminhar. E nisso, eu já tentei três vezes e não dá. O que que tu me aconselha? Vai numa agência. E explica a situação. Às vezes, a tua ficha nem foi pra lá. E isso acontece. Também. A ficha cadastral não foi pro Banco Itaú analisar. Pode acontecer? Pode. A gente tá lidando com sistema de dados, sistema de internet. Então, eu te aconselho a ir numa agência Itaú e solicitar direto um atendente Itaú a abrir a abertura da conta lá. Salário? Já nem tenta. Porque eu já olhei ali. É muita gente que não tá conseguindo abrir conta salário no Itaú. Tem a possibilidade? Quando a gente vai à abertura de conta? Tem. Dá? Pois é. O Itaú já tá me dizendo que não. Então, fica ligado. Outra coisa. Se tu for abrir uma conta salário, tu pode tentar solicitar, mas tem que ter o CNPJ da empresa. Então, tem que verificar todas as informações, se tu tens essas informações, pra poder acrescentar. Eu falo sempre. Abra uma conta na agência. Não abre digital. Porque o digital é chato. É mais fácil ir abrir numa agência. E a certeza, o grau de eficiência, a disponibilidade vai ser bem mais fácil e tu vai me agradecer por isso. Até a questão de crédito. O Itaú entrega mais crédito. Um atendente entregando, porque ele tem que cumprir metas, do que um algoritmo aleatório que vai analisar, sem sentimento nenhum, a tua abertura de conta. E se ele quiser negar, ele vai negar e tu não vai gostar da resposta. Pessoal, vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido que realmente eu tenha te ajudado. Se sim, deixa o teu likezinho, se inscreve no nosso canal, não vai te custar absolutamente nada. Mas pra nós, a turismo é fundamental. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.